Cavaleiros do Zodíaco ganhou um clipe novo com cenas inéditas Na prévia do filme, exclusiva, Seiya inicia seu treino com o Marinho de Águia e desenvolve seus poderes Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Multiverso Nerd Essa sessão aqui do canal pra trazer sobre coisas de filme, animes, mangás e RPG Vamos lá, quem não se lembra do famoso treinamento de Seiya nos primeiros episódios do anime É muito emocionante, eu vou trazer aqui pra vocês, pra vocês resgatarem a nostalgia E a gente vai falar um pouco sobre as cenas dos filmes Quebre essa pedra com as mãos nuas Eu acho que eu não vou conseguir Ai, 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 minha mão Ah, coitado, está aqui há três anos e ainda não é capaz de fazer uma coisa tão fácil Escute, as pedras são formadas por átomos, assim como o seu corpo, como também o meu corpo Como tudo aquilo que existe sobre a Terra e como as estrelas que brilham lá no céu Está vendo? Destruir alguma coisa significa destruir todos os seus átomos Está entendendo? Seiya, concentre o seu poder Concentre também o seu espírito Concentre-se sobre o ponto em que você vai bater Sobre o ponto em que você vai bater Seiya Concentre-se Marinho Do mesmo modo que o Universo nasceu graças a uma grande explosão há milhões de anos O pequeno Universo do seu corpo jovem nasceu como resultado de uma outra grande explosão E criou essa poderosa energia em seu interior O Universo? Eu vou contar a história de sua dinastia Os autênticos cavaleiros recebem uma energia sobre-humana graças à explosão cósmica que se produz neles Com essa energia abrem a terra E esmagam as estrelas Seiya, deixe o seu interior explodir E que seu punho esmague as estrelas E que seu punho esmague as estrelas Esmague-as Esmagá-las? Seu signo guardião será Pegaso Meu irmão, dá até uma palpitação em reversações e você não dá não Eu assisti pela primeira vez na Rede Manchete Eu tinha entre 6 e 7 anos No ano de 94 A gente tinha TV preto e branco só depois de uns 6, 8 meses Que fomos ter TV colorida Que eu fui descobrir que a armadura do chum é rosa E a roupa do Seiya por baixo era vermelha e tal Foi uma loucura, foi uma loucura meus companheiros O filme vai chegar aqui no Brasil dia 27 de abril Nessa semana que está indo ao ar esse vídeo E ele é uma adaptação do mangá e do anime de Masami Kurumada Se tornou febre aqui no país na década de 90 E seguirá a procura de Seiya por sua irmã Desaparecida num mundo místico de poderosos lutadores Sempre tem adaptação entre mídia Quando sai de um livro e vai para um filme Ou vai para uma série de TV E a questão é que às vezes alguns diretores Eles modificam muito, por exemplo, Resident Evil Da onde que a personagem principal tem poderes psíquicos Na série não existe poderes psíquicos Já aqui, eles estão, pelo menos nos trailers Eles estão mantendo a essência do que é os Cavaleiros do Zodíaco Então acho que vai dar muito bom Olha só, a ambientação do local de treino lembra muito, cara O do desenho E olha só, esse aí é o Shura de Capricórnio Deu para pegar ali o Take, a Excalibur dele vai ser verdinha Deu para pegar ali uma luta dele contra o Ioros de Sagitário Deu para ver as asas ali, olha Olha lá, as asas E é isso, cara Esse aí promete Encerramos com a emblemática cena do Seiya quebrando a pedra Muito obrigado pela audiência, pela paciência Por ser essa pessoa maravilhosa Forte abraço E até a próxima